Pampa Debates, oferecimento GBUX, previdência e seguro de pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, Pampa Debates muito especial hoje, porque nós estamos trazendo, como vamos trazer também, o outro candidato, a Prefeitura de Porto Alegre. Hoje estamos com o Sebastião Melo, que nos dá o prazer da sua presença aqui no programa. E eu quero, de antemão, lhe saudar e dizer que vamos colocar o WhatsApp à disposição do nosso telespectador e também o nosso e-mail. O WhatsApp está aí no vídeo, 9977-6994 e o nosso e-mail pampadebates.com.br também está aí no vídeo, pedindo encarecidamente aos telespectadores que não sejam agressivos nas suas colocações, porque normalmente isso acontece. Eu não estou generalizando, mas algumas pessoas usam de agressividade. Então, vamos procurar nos ater as questões pertinentes à nossa cidade, aos problemas que nós vivemos e as soluções que o vice-prefeito Sebastião Melo, candidato a prefeito de Porto Alegre para a próxima legislatura, está disputando. Então, prazer tê-lo aqui, Sebastião Melo. Muito obrigado, Paulo. Estava com saudade aqui desta bancada. Que o senhor participa comumente. De vez em quando eu estou por aqui, mas sei das restrições eleitorais e, por isso, não andei por aqui nos últimos tempos, mas quero aqui dialogar com os nossos porto-alegrenses sobre temas importantes do presente e do futuro. E, portanto, muito obrigado pela Rede Pampa e tal, que está nos oferecendo esse tempo. Candidato Sebastião Melo, o senhor, obviamente, vinha em paráter evolutivo nessa eleição. E teve lá no início o Sena Gerro liderando, depois o senhor passou a liderar e surpreendeu o primeiro turno com a sua segunda colocação, quando todos esperavam que o senhor fosse o primeiro e o candidato, Nelson Marquezão, fosse o segundo. Paulo, nós temos que analisar essa eleição da seguinte forma. Primeiro, 40% não votou em ninguém. Abstenções, voto nulo, voto branco. Nós fizemos... O voto vitorioso foi a reação do povo, contrário ao mundo da política. Então, esta é a primeira questão. Ou seja, a população deu uma lambada na classe política nesta eleição, dizendo, olha, ou vocês mudam, ou daqui um pouco é 100% da população que não vai votar em ninguém. Segundo, quando começamos a eleição, a primeira pesquisa nos colocava em quarto lugar. Depois, teve pesquisa de outros jornais que nunca me colocou na liderança do processo. E depois teve, então, uma das pesquisas que me colocou no final da eleição, na liderança. Nós começamos a fazer pesquisas internas na reta final e tinha ali, Paulo, uma nuvem de eleitores que nunca diziam que iam votar. E eu quero dizer que estava literalmente empatado nas nossas pesquisas que a gente contrata, tanto o Raul quanto o deputado Marquezão. E o que acontece? Nos últimos dias, especialmente, o Maurício cresceu um pouco nas vilas populares, isso se percebeu na nossa pesquisa, num voto que estava votando no Melo. E este voto, de última hora, acabou indo para o Marquezão. Então, não se tinha clareza. O que nós lutamos, o que eu posso dizer para ti, é que a nossa candidatura trabalhou para ir para o segundo turno. Agora, a gente não escolhe adversário, né, Paulo? A gente não escolhe adversário. Então, veja bem, então a eleição... Mas ele se compreendeu em segundo lugar? Não me surpreendeu. Quando eu diria, a grande parte das pessoas esperavam que o senhor fosse o primeiro colocado. Então, veja bem, volto a dizer o seguinte, a nossa pesquisa nunca me deu 29. Eu fiquei perto daquilo que a pesquisa que nós fazíamos aconteceu. Agora, também a pesquisa que nós fazíamos nunca deu ao Marquezão e ao Raul essa quantidade de votos. Então, o que houve foi um deslocamento desse voto de última hora que votou no Marquezão. Então, tem que respeitar a decisão do eleitor. Ponto. Fomos para o segundo turno, numa eleição que eu diria com 3%, 4% de diferença. Então, é bola no meio do campo, a eleição começou hoje e vamos jogar o jogo. Então, as pesquisas que estão aí, lhe surpreendem? Lhe colocando de novo em segundo lugar? Não, veja bem, volto a dizer. Acho que a grande pesquisa é a pesquisa do dia 30. Quem passou para o segundo turno e tem todo um processo de expectativa, eu recebo a pesquisa com a normalidade. Mas eu vou trabalhar para ser o prefeito de Porto Alegre. Nós estamos trabalhando, tenho trabalhado muito. Acho que a população no segundo turno vai poder avaliar muito, Paulo Sérgio. Porque, vamos lá, vamos enfrentar a questão. As nossas duas candidaturas são de governo. Porque o deputado Marquezão ficou no governo 11 anos. Não ele, pessoalmente, o partido dele. E os partidos que dão sustentação ao deputado Marquezão são partidos que estão no governo. O PTB é um partido que tem quatro secretarias no governo. O PP tem três secretarias no governo, ocupam grandes espaços no governo. Então, nem o Marquezão é um político novo e nem eu sou um político novo. Nem ele é da oposição e nem eu sou da oposição. Somos também do governo. Eu acho que o grande debate que está colocado a partir de hoje nos programas de rádio, TV e neste espaço aqui é comparar quem tem mais experiência na gestão pública, para poder governar uma cidade que é complexa, enormemente complexa, e os projetos que nós, cada um de nós, apresentamos. Eu, com todo o respeito, todo o respeito, que eu tenho visto no primeiro turno, eu só vi o Marquezão falar. Eu não vi ele apresentar nenhum projeto. Ele critica a segurança, mas eu não vejo ele apresentar alternativa para a segurança. Ele critica a saúde, mas ele não apresenta alternativa para a saúde. Ele critica o trânsito, mas ele não apresenta alternativa. Então, eu, sinceramente, vou aproveitar esse tempo todo para poder debater o que pretendo. E quero aqui começar por aqui. Quero ser questionado pelos nossos telespectadores, por ti, o que eu penso sobre todos os temas da cidade. É claro que o tempo não será suficiente, mas parte eu posso responder. Pois é, até por isso eu lhe proponho objetividade, para que a gente possa atender o maior número de questionamentos. O senhor não tem bola de cristal, mas pode adivinhar qual é o tema que já está... Segurança. Mais proposto aqui, não? Trânsito. 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 Há uma queixa muito grande aqui com referência. Eu tenho aqui o Beto, por exemplo, que se queixa do trânsito de Porto Alegre, das campanas montadas pelos azuisinhos. Como é que pode se resolver esta questão do, como ele diz aqui, a socapa para multar? Uma postura socapa para multar. Beto, o trânsito de uma cidade é um desafio permanente. Acho que o primeiro dever de um gestor, como de qualquer cidadão, é preservar vidas. Já o Adolfo aqui também. O que será feito com a máquina da multa? Para preservar vidas. Eu tenho uma característica que vocês me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa de muito diálogo, de muito equilíbrio. Eu vou mudar muito as coisas na prefeitura, seguramente, e uma delas é a questão da fiscalização da prefeitura. No nosso governo, começando pela IPTC, nós vamos ter mais orientações e menos multas. E vamos também fazer um estudo profundo da reengenharia de trânsito da cidade, que eu acho que são coisas com pouco dinheiro que dá para melhorar. Tu é um bom exemplo disso, porque tu fosse um grande crítico quando nós fizemos o Corredor da Cavalhada. E depois também tu tivesse a grandeza de dizer, olha, acho que melhorou. Então, não é só Corredores, mas outras alternativas, como a Garibaldi, por exemplo, o Binário, por exemplo. Então, eu vou trabalhar muito a questão da engenharia de trânsito. Vou retomar fortemente um convênio com a Disa Gonzaga, que é com a Fundação Tiago Gonzaga, para a Educação do Trânsito. E não vou permitir que Azuizinho saia multando de qualquer jeito. Pelo contrário. Eu acho que em determinadas situações, o agente de trânsito tem que ser muito rigoroso. Por exemplo, os rachas da cidade. Esta é uma coisa que eu vou ser altamente rigoroso, Paulo Sérgio. Porque isto é uma coisa que eu diria criminosa. Quem mistura álcool com direção, quem faz racha. Agora, no dia a dia da cidade, você vai ver um gestor Sebastião Melo não orientando Azuizinho para aplicar a multa. Vocês podem ter certeza. Ah, Melo, mas tu é o vice-prefeito. Bom, eu sou vice-prefeito. Sou leal ao projeto. Tenho muita honra de ser vice do Fortunati. Mas eu quero ser prefeito da cidade. E eu, prefeito da cidade, vou ter, evidentemente, as atitudes que devo ter como prefeito. Fazer as mudanças que tenho que fazer. Eu acho, por exemplo, que o meu adversário chega e diz assim, olha, eu vou, no primeiro dia, demitir toda a diretoria da IPTC. Eu acho que quem assume o governo tem o direito de formar o seu secretariado, como eu vou ter o direito de formar o meu. Aliás, eu vou fazer profundas mudanças na Prefeitura. Agora, não é assim, de forma irresponsável, atacando pessoas para poder angariar votos. Você não acha correto isso? Eu acho, me permita, aqui nós estamos no diálogo com o telespectador também conosco, a questão da educação. Eu nunca esqueço, quando foi implantado o cinto de segurança, eu vinha pela Avenida Mauá, sem o cinto de segurança, e os azulizinhos me pararam, me convidaram para entrar no estacionamento do gasômetro. Eu recebi um folheto explicando que o cinto serve fundamentalmente para a minha segurança, que ele vai ajudar a minha segurança, está protegendo a minha integridade física. E eu fiquei com tanta vergonha. Não me multaram, entendi o ensinamento, naquela época não tinha o apítulo, e não deixei mais de usar cinto de segurança. Claro que hoje está vigiado pelo próprio apito, da não utilização do cinto. Então, acho que a educação é fundamental, e o azulzinho tem que cumprir este papel, de educação para o motorista. E nós somos deseducados em tantas coisas, nós cometemos aí no mínimo 10 pequenos erros por dia no nosso cotidiano. Acho que isso é fundamental. É, então eu quero dizer isso, Paulo Sérgio, e isso vai valer, não é só, por exemplo, para a IPTC. Por exemplo, né? Por lixo. Isso vai valer para o lixo, isso vai valer para a calçada. Para as pichações. Se o senhor pegar o nosso cenário aqui... Isso vai valer para o dono do bar, para dizer, olha, eu vou lhe dar um tempo para o senhor resolver aqui, não vou lhe multar, eu quero que o senhor continue prestando um bom serviço. Sabe? Então, tem que mudar esta lógica. Se o senhor olhar para o nosso cenário, o senhor vai olhar lá no último andar, até aquele andar lá é do Milton Machado da Aspecia. Todo pichado. Isso aí é questão de educação. Isso é questão de cultura. Eu acho que as pessoas, elas têm que saber que estão fazendo mal para a sociedade, para a cidade, para o ambiente, né? Então, eu acho que a educação, a gente fala tanto em educação, e quando se refere a isso, é escola. Olha, eu quero fazer a minha proposta hoje, a gente fazer esse problema diferente, né? Que se eduque as pessoas a conviver com a sociedade. Isto é possível fazer? Tem como fazer? Primeiro, Paulo Sérgio, é o seguinte. Um prefeito de uma cidade, ele não muda as coisas se a sociedade não quiser mudar. Mas o prefeito de uma cidade, ele é um líder. Ele pode propor. Ele pode fazer governança, ele pode liderar campanhas e deve fazer isso. Então, vocês esperem de mim, se for prefeito, esse prefeito que vai fazer muita parceria e buscar a corresponsabilidade. Começando com vocês que formam opinião, começando com todas as entidades da nossa Porto Alegre, que são milhares de entidades que podem ajudar nas mais diversas áreas. Agora, a educação começa na família da gente, né, Paulo Sérgio? Agora, o sujeito que faz isso que tu acabou de dizer aqui, ele não gosta da cidade. O sujeito que quebra uma placa, o sujeito que picha um muro, um monumento, ele não gosta da sua cidade. É um sujeito de mal com a vida. E, infelizmente, a gente convive com isso na nossa cidade. Agora, a grande esmagadora maioria dessa cidade não é assim, não pensa assim. E eu sempre penso que é possível melhorar. O código de posturas não prevê isso. A pessoa, por exemplo, no trânsito. Se eu perder a minha carteira, eu vou ter que me reciclar, vou passar por um cursinho. Ou pessoas dessas não têm como praticar atividades benemerentes, passar também por um curso de posturas, de boa convivência. Deixa eu te dizer o seguinte, nós estamos lá com o nosso código de convivência, que está pronto, e a gente tomou a decisão de não mandar esse ano, em razão da eleição, que ele enfrenta muito bem esse e todos os demais temas da cidade, que é uma espécie da constituição de regramento do município, não é? Agora, na prática, o que que acontece? Quando um pichador desse é pego, ele vai parar numa área judiciária. Bom, esta área judiciária acaba lavando um termo, e esse termo acaba caindo no judiciário, e acaba lá, às vezes, lavando uma sentença de prestação de serviço. Eu sou sempre muito favorável, não é botar um sujeito que faz uma pichação na cadeia. Na reciclagem. Mas eu entendo que ele deveria fazer um trabalho comunitário sempre, e de preferência com uma exposição pública, Paulo Sérgio, para dar exemplo para que outros não façam isso. Então, eu sou francamente favorável a isso. Em relação à saúde, tem um familiar que fez um procedimento cirúrgico recentemente, e necessita realizar sessões de fisioterapia pelo SUS. Porém, meu bairro não conta com esse serviço. Temos que nos deslocar até o centro da cidade, nos causando um imenso transtorno. Qual a sua proposta em relação a isso? Está perguntando o Douglas. Olha, Douglas, primeiro, a prefeitura não tem como ter em todos os bairros clínicas e fisioterapia conveniada com o SUS. Então, ela não só tem no centro, mas eu posso dizer que isso é um processo que não tenho como eu te dizer que cada bairro vai ter uma clínica. Eu diria que a saúde pública, ela vive enormes dificuldades. Primeiro, porque tem um subfinanciamento, Paulo Sérgio. Olha, faz dez anos, dez anos que o remédio não tem reajuste no SUS. Pergunta para um prestador de serviço, seja ele da Santa Casa, seja ele do Hospital Vila Nova, seja ele do Hospital Independência, seja da Beneficência Portuguesa. A tabela do SUS. Então, nós precisamos... Menos honorários médicos têm. Não, é tudo. Tudo. É tudo. Então, veja o seguinte, então tu tem em Porto Alegre, tu atende a clientela, nós temos um milhão e meio de habitantes, nós temos um desemprego de 12 milhões de pessoas, nós temos milhares de pessoas que tinham um plano de saúde e não tem mais, nós temos milhares de pessoas que tinham filhos nos colégios particulares e não tem mais. Então, o sistema já tinha problema. E o sistema passa a ter mais problemas quando eu tenho mais gente que acessa o SUS. Então, eu diria o seguinte, o SUS, ele foi uma boa concepção, eu não tenho dúvida disso. Talvez seja a maior inclusão social que o Brasil teve nos últimos anos, mas ele vive momentos difíceis, começando pelo subvenciamento e por demandas reprimidas. Então, objetivamente, o que o Melo, vice-prefeito, se for prefeito, vai fazer? Nós temos hoje muitas especialidades que nós estamos dando conta do recado de atender até 35 dias. Quando ele vai lá no médico, no médico clínico geral, aquele clínico já acessa a nossa rede e consegue marcar para ele uma especialidade. Mais de 100, nós estamos ali 30, 35 dias, 40 dias. Mas nós temos umas três, quatro especialidades que nós temos gargalos. Para estas, Paulo Sérgio, eu não tenho outro caminho. Eu vou chamar os prestadores de serviço, vou estabelecer uma fórmula de pagamento e vou fazer um mutirão de atendimento no SUS, porque tem muita gente que está aguardando. Segundo, eu vou melhorar um programa que está dando muito certo em Porto Alegre, chamado Melhor em Casa. O Melhor em Casa é aquele que o paciente vai ao hospital, ele precisa de uma internação, mas ele não precisa de permanecer num leito no hospital. Então, o médico, em três, quatro dias, cinco dias, diz, olha, o senhor tem condições de voltar para casa. Aquela ambulância leva aquele cidadão, aquela cidadã na casa dele, instala a pessoa na casa, a família passa a cuidar e aquela equipe multidisciplinar... Ou home care, praticamente. Passa a cuidar. Então, este programa eu vou dar uma atenção muito especial. E quero dizer aos meus amigos do Parque Belém, a família Pereira, que eu gosto muito. Se for prefeito, contem comigo para arrumar uma parceria para ter o Hospital Parque Belém como hospital de leitos de retaguarda. Porque eu acho que ele é muito importante para a vida da cidade. Da mesma forma que o Hospital Porto Alegre, que saiu da FM e foi também para a mão de um grupo privado que hoje não está credenciado pelo SUS. E também quero dizer uma outra coisa, Paulo Sérgio, que eu pretendo, em alguns postos de saúde, tipo, em algumas regiões, Loma do Pinheiro, Sarandi, outras regiões, Cruzeiro, talvez, estender o posto de saúde até um pouco mais tarde para fazer uma experiência dessa possibilidade. Porque tem muita gente que não consegue no horário normal. E aí a saúde mental da cidade de Porto Alegre tem grandes problemas. Porque a drogadição bateu nas nossas portas. E aqui nós temos que dar uma reequilibrada. Na rede. Porque não basta eu ter o atendimento, eu ter o psicólogo, daqui a pouco eu tenho que ter a clínica, entendeu? Eu tenho que ter o leito do hospital. Então, essa hoje é um drama para milhares de famílias no Brasil. Agora, aqui no Palpa Debate, chegou o Momento do Engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento CENG, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Você sabia que os sócios do Sindicato dos Engenheiros têm descontos especiais nos cursos de graduação e pós-graduação nas principais universidades e institutos do Estado? E que estes descontos também valem para os seus dependentes na categoria sócio-afinidade ou sócio-estudante? São vantagens que variam de instituição para instituição, mas que representam grande economia neste importante investimento no seu futuro e dos seus filhos. Mas as vantagens não param por aí. O CENG oferece ainda vantagens na área de capacitação profissional e que tal até ter um desconto de 30% nos cursos do Programa de Qualificação Profissional do Sindicato? Isto mesmo. Acesse o portal cengi.org.br. Confira a programação e aproveite mais este benefício. Mas se você ainda não é sócio do CENG, a hora é esta. Associe Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. A gente falou tanto da educação, naquelas escolas de lata que foram a solução momentânea e tudo isso evoluiu. Hoje, por exemplo, o SESC, com o qual a Prefeitura de Porto Alegre tem parceria, tem caminhões maravilhosos aí prestando serviços em parceria com a Prefeitura, atendendo a sociedade. Os containers é uma novidade que estão aí, que podem ser utilizados, especialmente no atendimento à saúde. É possível se estender esse atendimento à saúde com utilização neste que o senhor disse, que é um processo de aumentar o atendimento, estender os postos de saúde que estão aí, desta forma, com anexos em determinados locais da cidade? É possível isso? Paulo Sérgio, deixa eu dizer uma outra coisa também que eu pretendo fazer, se for prefeito. Eu tenho... Esse dia eu conversei com o doutor Luquez sobre isso. Eu vou procurar as universidades de medicina de Porto Alegre para poder fazer um convênio dos estudantes de medicina para trabalhar nos postos de saúde de Porto Alegre. Eu acho que isso é muito bom para os alunos, isso é muito bom para a população. Eu fui estagiário enquanto estudante de Direito e sei o quanto isso foi valioso para a minha profissão. Então, esse é um outro assunto que eu vou fazer. Isso deveria ser obrigatório, inclusive, na universidade. Deixa eu te dizer o seguinte, o nosso problema, eu diria que hoje é menos de postos, Paulo Sérgio. Nós temos hoje uma cobertura, nós temos o seguinte, a saúde, como é que ela está estruturada na cidade, né? Eu tenho as unidades básicas que estão instaladas em 142 pontos da cidade, eu tenho os prontos atendimentos, eu tenho pronto-socorro, eu tenho uma rede conveniada da cidade, tenho uma rede federal. Bom, nós hoje temos uma cobertura de 50%. O que é uma equipe de saúde de família? A equipe de saúde de família é uma equipe que ela dá conta de trabalhar a prevenção. Vamos imaginar o bairro São José, no Partenal. Eu tenho um cadastro para saber quantas mães existem naquele bairro, quantas mulheres estão grávidas, quantos diabéticos têm, quantas insulinas eu preciso. Ou seja, eu tenho uma radiografia para que eu possa atender de forma carinhosa e respeitosa aquela comunidade. Hoje nós temos 200 equipes de saúde de família, 211 mais precisamente, mas 30 e poucos não têm médicos. E uma equipe de saúde sem médico é uma equipe que não funciona direito. Então nós precisamos trabalhar sempre o aumento das equipes de saúde de família. E nós precisamos, além de aumentar a equipe de saúde de família, esta rede que atende lá, ela tem que ter uma lincagem com todo o sistema. Por quê? Porque aquele cidadão que precisa de uma cirurgia, não basta ser identificado, ele tem que ter a cirurgia. Então eu diria, Paulo Sérgio, que o nosso problema hoje não está propriamente, não adiantaria eu botar mais um posto de saúde. Não adianta eu ter um posto e não ter médico, não adianta eu não ter um posto e não ter. Eu prefiro, sinceramente, é fazer funcionar o que já existe. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Uma das principais metas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia neste ano é a implementação do Programa de Atualização Profissional, o PAP, que irá contribuir para a capacitação dos profissionais para o mercado de trabalho. Serão oferecidos cursos de aperfeiçoamento técnico em todo o Estado, contando com o apoio das entidades de classe. Veja mais em www.creia-rs.org.br Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a Unicred sabe que sonhar é importante, mas realizar é ainda mais importante. Por isso, nesta época do ano em que as contas parecem se acumular, conte com a Unicred para ter as melhores soluções de crédito pessoal e empresarial com excelentes condições. Acesse unicred.com.br e saiba mais. Unicred, mais valor para você. Mário da Luz, boa noite. Parabéns pela votação do segundo turno, Sebastião Mello. Apesar de ter nascido na região metropolitana, eu quero saber se o senhor, como vice-prefeito, mudaria alguma coisa realizada nesta gestão em que o senhor é vice-prefeito. Alguma coisa que o senhor não faria, não repetiria. O Mário da Luz. Mário, as mudanças são contínuas, Mário. Eu estou preparado para fazer muitas mudanças na prefeitura, mas mudanças seguras. Por exemplo, eu vou trabalhar muito para melhorar os serviços da cidade, Mário. Eu não estou contente com os serviços da cidade, porque eu vou unificar o serviço de limpeza, eu não vou permitir mais que a ESMAM faça limpeza de praça de um lado, Secretaria do Esporte outra, o DML outra. Eu vou unificar tudo no DMLU. E, portanto, vou ter uma linha direta na limpeza da cidade. Segundo, Mário, eu vou colocar contêiner... Eu até em ocasião perguntei, por que que Ipanema, por que está toda limpa, saída dos riachos, estão sujas? Aí o senhor me explicou na época que a limpeza é DMLU, e na saída dos esgotos é... É, é o DEP. É o DEP, né? Pois é. Então, eu diria o seguinte, tem mudanças importantes. Eu falei, por exemplo, vou unificar os licenciamentos da cidade. Hoje nós temos várias secretarias que tratam de licenciamentos, e elas têm que ser consultadas, mas eu vou transferir esses profissionais dessas secretarias para dentro da ESMURB, e vou diminuir, Paulo Sérgio, enormemente o prazo de licenciamento. Por quê? Porque nós não podemos perder nenhum empreendimento na cidade. E hoje há, com muita justeza, uma gritaria por parte do empreendedor das demoras do licenciamento da cidade. Então, essa é uma outra mudança que eu vou produzir dentro da Prefeitura de Porto Alegre. Mobiliário urbano. É uma agenda que não apareceu nesse debate aqui, porque o tema ficou muito do tripé, saúde, educação. Mas é um tema que eu reconheço que nós temos um déficit com a cidade e que precisamos enfrentar, moradores de situação de rua. Nós tivemos dois cases muito importantes, que foi o Ação Rua, que deu conta de acolher as crianças que pediam esmola na Sinaleira, e hoje isso não acontece mais em Porto Alegre. O Todos Somos Porto Alegre é um projeto que está acolhendo ainda os carroceiros e carrinheiros que circulavam pela cidade de Porto Alegre. Eu quero dizer que eu vou seguir esta mesma orientação com os moradores de situação de rua. Eu vou botar cuidadores sociais, ampliar a rede, e não vou desistir de nenhum cidadão. Mas eu sou daqueles que entendam que, se for necessário, pedir o internamento de algumas pessoas, eu vou fazer. Porque eu acho que o lugar de pessoas não é morar na rua. A Sofia está perguntando aqui as carroças, candidato Sebastião Mello. Sofia, a maioria das carroças já saíram. Nós fizemos um acordo agora na Câmara Municipal de prorrogar esta retirada por mais seis meses, mas estamos no final de um programa que está dando muito certo, que é Todos Somos Porto Alegre. que nós cadastramos, nós endenizamos, nós demos curso... Ah, eu não encontro mais carroças. Para a família, para os filhos, para a mãe do carroceiro, para o pai, ou para o pai que é carroceiro. Então é o seguinte, para mim, assistência social é promover o cidadão. Para alguns, assistência social é deixar o cara morrer na miséria a vida inteira. Para mim, assistência social é tirar o cidadão da miséria. Para falar em imobiliário urbano, vamos agora à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CALRS. A boa notícia do dia. Oferecimento CALRS. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Acontece de 17 a 20 de outubro, em Quito, no Equador, o Habitat III, terceira conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável. O evento acontece a cada 20 anos, desde 1976. A primeira edição ocorreu no Canadá, a segunda na Turquia. Quito, sede dessa terceira edição, foi a primeira cidade declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, por ter o centro histórico melhor conservado e menos alterado de toda a América Latina. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso amigo, nosso oncologista, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelis, sócio-fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o doutor Gilberto Schwarzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwarzman. Sou especialista em câncer. Não há semana em que eu não vejo um paciente com câncer de pele. Esta quase epidemia no Rio Grande do Sul tem uma razão de ser. A exposição exagerada ao sol, sobretudo sem proteção, é muito perigosa para a pele. Além de envelhecê-la, pode aumentar muito o risco de câncer. E como muitos de nós descendemos de imigrantes europeus, ou seja, temos pele clara e com sinais pigmentados, somos muito mais propensos ao câncer de pele. A melhor estratégia para evitar o câncer de pele é se proteger do sol, usando o protetor solar, evitando expor a pele ao sol nos horários de mais risco, ou seja, entre as 10 da manhã e as 5 da tarde. Se você notar um sinal escuro em uma área que antes era de pele normal, ou uma lesão pigmentada que cresceu ou mudou o aspecto, procure logo um dermatologista. Se detectado no início, o câncer de pele é 100% curável. Vandir, gostaria de saber do candidato Sebastião Mello se ele vai fazer alguma coisa nos bairros e não se preocupar somente com a orla do Guaíba, como está fazendo o atual prefeito. Vandir, a cidade é única, mas existem várias cidades dentro da mesma cidade. Eu vivo intensamente a nossa cidade, posso te dizer, que os nossos bairros têm vida própria e eu vou ser prefeito de toda Porto Alegre. Eu vou ser prefeito que vou dedicar a cada bairro e conheço cada bairro dessa cidade e junto com vocês quero tomar as melhores decisões. Agora, tenho que reconhecer, tem déficit em todos os bairros da cidade, mas o caminho que eu vejo para melhorar um bairro é justamente a parceria da comunidade com a prefeitura. Tem um programa chamado Prefeitura na Comunidade que é, para mim, menina dos olhos, que eu coordeno pessoalmente, que é você fazer pequenas melhorias no espaço público e você, a partir daquele momento, transfere para aqueles agentes locais o cuidado. E aqueles agentes locais passam a ter um link direto com o gestor para dizer, olha, a lâmpada que foi colocada aqui foi quebrada, tristemente. Então, a prefeitura vai lá através do DIP e repõe aquela lâmpada. O banco que foi consertado deve ser preservado. Então, o espaço público é para ser ocupado, senão os desocupados tomam conta. Então, eu diria que eu tenho muita clareza disso, saber que existem muitas cidades dentro da mesma cidade. As necessidades aqui do centro é uma, do Campo da Tuca é outra, da Asa Branca é outra, do Beco da Adlerai é outra, e assim eu poderia citar dezenas de bairros da cidade. Aí entra o questionamento meu. E a questão relacionada à ocupação das praças de Porto Alegre. Pega ali na Praça do Papa, onde tem famílias ocupando ali os dois, as duas praças dos dois lados da Érico Veríssimo. Como é que se resolve a situação? Bom, tu está falando de moradores em situação de rua, né? Eles ocupam a praça e fica por isso mesmo. Deixa eu te dizer o seguinte, Paulo Sérgio. Eu, de certa forma, enfrentei esse tema no bloco anterior. Eu quero dizer o seguinte, eu vou ampliar a rede e ampliar a rede significa botar todos os parceiros das igrejas, outras entidades, aumentar convênios e vou aumentar a abordagem dos moradores em situação de rua. Porque tu não pode higienizar as cidades. Eu só saio daqui de qualquer... Não, o senhor tem que dar uma porta de oportunidade. A porta de oportunidade é um albergue, é um abrigo, é uma casa de passagem, é uma república, ou um aluguel social, ou uma internação. Agora, eu não vou permitir morar na rua. Porque entendo que a rua não é lugar para morar. A rua é lugar para todos. Agora, é uma situação complicada, morador de rua é uma coisa que acontece no mundo inteiro, mas eu vou ter uma política muito mais arrojada nesse campo, seguindo o que foi a São Rua e seguindo o que é o que todos Porto Alegre... E aqueles moradores em situação de rua, Paulo Sérgio, que tiverem força de trabalho, eu quero dizer que eu vou chamar as terceirizadas da prefeitura e vou botar a trabalhar. Onde eu vi mais mendigos, o Idenir Seguim estava comigo, foi na frente da prefeitura em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. É uma loucura, mas isso não significa que nós não tenhamos que resolver a situação em Porto Alegre. O Arli Aguiar Ribeiro percebeu-se em campanhas anteriores que o confronto direto com ataques não funciona. No programa de hoje eu vi muitos ataques. Vale a pena insistir nisso? E faço uma pergunta também. O senhor conhece o Terminal Triângulo? Sabe como ele se encontra há quase dois anos. Por que nada é feito? Orli Aguiar Ribeiro. O Terminal Triângulo é uma obra feita pela Metroplan, o governo Lívio Dutra, que serviria como um terminal de interligação entre a região metropolitana e o transporte de Porto Alegre. Isso acabou sem conversar com os russos. Esse terminal hoje é um terminal que tem a gestão da prefeitura. E nós estamos fazendo a cobertura, depois do Vendaval ficou descoberto. E nós estamos trabalhando com o Shopping Lindóia, sabe, Paulo Sérgio, para ver se ele assume aquele espaço, faça a conservação e, evidentemente, transforma aquele espaço num espaço também comercial, mas desde que ele mantenha a manutenção. Eu sou favorável a transferir para a atividade privada aquele terminal. E quer dizer que, se for prefeito, eu vou caminhar nessa direção. Quanto à questão dos ataques, eu acho que não é ataque. É que o que está colocado é o seguinte, o meu adversário passou todo o primeiro turno dizendo o seguinte, que eu era uma candidatura, a candidatura do Mello era uma candidatura que tinha feito um ajuntamento de partido para partilhar CC na prefeitura. O senhor lembra disso ou o senhor não lembra disso? Pois bem, o que nós estamos dizendo hoje nos nossos comerciais é que a candidatura do adversário juntou 11 partidos e que só dentro da prefeitura tem quase 300 CCs. É só isso que nós estamos dizendo. Nós apenas estamos fazendo um registro. Nós estamos dizendo o seguinte, ele passou 35 dias dizendo que eu é que fazia isso. Eu estou dizendo, não, só um minutinho, não é assim, não. A matéria de CC, então é isso, não é confronto. Mas as pessoas precisam saber se a gente fala uma coisa e faz outra. Eu estou nessa campanha de corpo inteiro. Eu sou do governo, respondo pelo governo. Agora, eu não fico no governo 11 anos e depois fico transvestido de oposição. E tem partidos que estão no governo fazendo oposição ao governo. Então, é isso que está colocado nos nossos comerciais. Não tem ataque nenhum. Rogério Bertoli, finanças, folha de pagamento. Sebastião Mello, qual a sua proposta para geração de postos de trabalho e redução da folha de pagamento, principalmente dos altos salários da prefeitura, avisando a não chegarmos à situação em que o Estado do Rio Grande do Sul se encontra no presente momento? Aliás, quantos procuradores tem o Estado, o município hoje, de Porto Alegre? Estão de 150. 150 procuradores do município? Isso. Bom, deixa eu lhe dizer o seguinte. Quando a gente trata desse tema, a gente obrigatoriamente está vinculado àquilo que a Constituição brasileira fez em 88, que é dar estabilidade ao seu servidor. Então, não adianta um prefeito de uma cidade dizer assim, eu chego na prefeitura e eu demito quem tem estabilidade. Não, ele não pode fazer. O único que ele pode demitir são os CCs. O resto, ele tem que cumprir um regramento constitucional. Nós temos 22 mil servidores no município de Porto Alegre que trabalham muito pela cidade. São gente que presta excelente serviço à nossa cidade. E quero dizer que em algumas áreas, por exemplo, como na área, por exemplo, de licenciamento, há falta de servidores. Então, o que eu pretendo como prefeito é fazer aquilo que eu faço hoje como vice-prefeito, ter uma relação qualificada com os servidores. Entendo que um prefeito não pode e não deve entrar brigando com os seus servidores. Eu pretendo estabelecer um diálogo muito forte para a construção de um plano de carreira que, aliás, o Paulo Guimarães, que hoje é secretário, tem que tratar disso. O Eloy tratou disso também. E como se tratava de um ano eleitoral, a gente entendeu que não era oportuno falar nisso agora. Mas o funcionalismo precisa ter um plano de carreira. Hoje, nós temos muitas categorias que receberam tratamentos diferenciados. Isso é muito ruim para o serviço público. Isso cria uma relação de desagregação muito grande. E eu diria que nós somos obrigados a enfrentar esse tema. Mas reconheço no funcionalismo um papel muito importante para a prestação de serviços da cidade. Os dois candidatos estão no governo como assumistas. Quando vai acabar o loteamento de cargos para que esta verba seja aplicada nas questões sociais? Pergunto ao Roberto. Roberto, deixa eu dizer o seguinte. Um discurso solto, ele pode fazer carimbos. A prefeitura, como de resto, os governos do Brasil, existe os chamados cargos comissionados. Que é o que eu acho que você está querendo referir. Eu não sou daqueles que acham que um governo consegue governar sem cargos comissionados. Até porque o cargo comissionado é aquele que assessora o secretário, é aquele que está lá na ponta, por exemplo, no centro de atendimento, nos cargos que são os centros administrativos regionais. São pessoas que batem pontos, são pessoas que trabalham. Então, primeiro, você tem que partir do pressuposto que o CC é uma pessoa que trabalha. Não existe CC que não trabalha. Agora, o que nós podemos dizer é o seguinte. Bom, tem CC de mais, CC de menos? Isso é uma discussão que é sempre permanente num processo eleitoral. Eu tenho dito e tenho assumido esse compromisso, quero reafirmar aqui, que se for prefeito, eu vou diminuir no mínimo 30% da máquina pública. Por que eu vou fazer isso, Paulo Sérgio? Porque a prefeitura, como de resto o governo dos estados, os governos dos estados do Brasil inteiro, passam enormes dificuldades. Então, se eu quero chamar sem guardas, eu tenho que tirar dinheiro de algum lugar. Então, eu vou reduzir secretarias, eu vou reduzir cargo de secretário, de secretário que mais não serão, eu vou reduzir setores administrativos, eu vou diminuir o CC e com isso eu vou botar na contratação de guardas. Então, eu diria que os governos, acho que a discussão que tem que fazer no Brasil é o seguinte, é o tamanho da máquina pública. Eu acho que nós temos uma máquina pública muito engessada, muito grande, e que precisa para um Brasil melhor, ou seja, o cidadão não consegue mais pagar tantos impostos por devoluções tão ruins de serviços públicos no Brasil. A cidade de Porto Alegre tem um centro que está tomado de vendedores ambulantes, além de vendedores de fruta. O viaduto Otávio Rocha é uma vergonha, o Benhur do bairro Tristeza. Benhur, eu tenho que te dar razão. O Otávio Rocha hoje, nós temos ali muitos moradores em situação de rua, que é o assunto que nós tratamos anteriormente, não é só lá, mas ali é um local que tem muitos moradores em situação de rua. E entendo que o centro da cidade precisa ser retomado do ponto de vista da fiscalização. Nós tínhamos um convênio com a Brigada Militar que não foi renovado por burocracias, e eu tenho defendido dentro do governo, e isso está bem encaminhado, é um batalhão da Guarda Municipal para acompanhar os fiscais da ESMIC. Agora, eu entendo que não basta fiscalizar o cidadão que está lá, ali na Andradas ou na Borda de Medeiros, eu tenho que buscar especialmente aquele que é o que dá origem àquele lado. Mas eu também tenho que ter clareza no seguinte, cadastrar essas pessoas, porque a maioria dessas pessoas são desempregadas. Há um desemprego muito grande no Brasil. Então, eu sou um sujeito muito humanizado. Eu quero uma limpeza do centro, farei isto, mas eu vou abrir uma porta muito especial nos cursos que a Prefeitura oferece para dar oportunidade a essas pessoas que estão na rua hoje. e, inclusive, há muitos irmãos nossos que não são brasileiros. Eu vejo muitos seneganeses, eu vejo muitos haitianos, muitos. E tu vê também, né, Paulo Sérgio? Pessoas que estão aqui, cruzaram fronteira, vieram para cá. Então, tu tem uma questão social no meio disso. Agora, o prefeito tem que ter um equilíbrio, ele tem que cuidar da cidade como um todo, ele não pode deixar tomar conta do centro, mas, por outro lado, ele tem também que dizer, olha, eu tenho aqui milhares de desempregados que eu tenho que ter um cuidado para que eles possam ter um rendimento para sustentar a si própria e as suas famílias. Uma infinidade de e-mails, de WhatsApps aqui, de toda a ordem, de todos os tipos. Eu quero agradecer ao telespectador que está mantendo a cordialidade, a correção das perguntas. Enfim, não temos nada que avance o sinal aqui. Gostaria de perguntar ao candidato, a prefeita de Porto Aéu, Sebastião Melo, se ele tem algum projeto para o Parque da Harmonia, alguma melhoria, enfim, para nos anunciar? Nós temos uma ideia bem concreta que tem se discutido com o movimento tradicionalista, o MTG, com os piquetes, com o Sindicato Rural de Porto Alegre, que é a possibilidade, Paulo Sérgio, de transformar o Parque da Harmonia num parque temático para funcionar o ano todo. Só uma coisa eu quero deixar claro, eu já disse a todos eles, se depender de um centavo do dinheiro público, isso não vai acontecer. Eu estou disposto, se for prefeito de Porto Alegre, a encontrar uma solução com a Secretaria do Turismo, Cultura e esses movimentos, de fazer uma modelagem de um parque temático. Agora, eu não posso privatizar o parque para meia dúzia de pessoas. Então, tem duas premissas que, para mim, são fundamentais. É não privatizar o parque e, por outro lado, não botar dinheiro público, porque a Semana Farroupilha já não é mais Semana Farroupilha, já é um mês Farroupilha. E, cá para nós, aquele parque, como todos os parques da cidade são ótimos, mas ali tem um glamour todo especial e as tradições do Rio Grande do Sul são muito caras para nós. Então, você imagina você ter um parque temático e chega aqui o turista e diz, olha, eu quero ver como é que é a comida de galpão mesmo. Como é que se faz lá um churrasco campeiro? Como é que se tira a leite de uma vaca? Como é que se tira a leite lá de uma vaca? E como é que se faz lá uma montaria? Então, eu diria que o Sindicato Rural tem conversado muito sobre isso. Eu acho muito legal isso. Agora, não pode privatizar por um lado e não pode ter dinheiro público. Então, eu topo a parada nessas condições. Pergunte ao Luiz Treviço-Prefeito Sebastião Melo se ele for eleito, o transporte coletivo de Porto Alegre vai melhorar? Prometeram tantas coisas, nada aconteceu. Sérgio Clavé. Sérgio, eu sou de reconhecer erros e avanços. Nós fizemos uma licitação que teve duas licitações que ninguém habilitou para participar delas. Depois, na terceira, os consórcios que operam o sistema ganharam. Nós estamos numa fase, nós colocamos 300 ônibus novos no sistema nós tínhamos consórcios como o Conorto, por exemplo, que tinha 7% de ar-condicionado, hoje opera com 25. E cada ônibus novos que vai entrar, novo que entra no sistema ele entra com acessibilidade e entra também com ar-condicionado. E agora nós estamos numa fase de implantação de várias melhorias entre elas os GPS nos ônibus e entre elas também as câmeras de segurança dentro dos ônibus. Então, há melhoria na minha avaliação. Agora, na hora de pico, há problemas. Há problemas em qualquer transporte coletivo. Agora, se eu comparar com o Brasil, se eu comparar com o São Paulo, com o Manaus, com o Goiânia, com o Belo Horizonte, o nosso sistema é um sistema que está melhor do que eles. Então, tem melhorias para fazer? Tem. Os BRTs que vão chegar vão melhorar, entendeu? A integração com a Grande Porto Alegre vai melhorar. Agora, as melhorias... E os corredores de ônibus pouco utilizados, por que não se permite a utilização dos corredores para táxi ocupado e para lotações? Bom, Sérgio, eu vou fazer uma experiência na terceira perimetral. Se for eleito prefeito, em janeiro eu vou abrir o corredor da terceira perimetral para táxi, lotação e para os aplicativos também, e para o transporte escolar. Então, eu vou fazer essa experiência. O senhor vai trabalhar para regulamentar o Uber? Eu já trabalhei para isso, participei do projeto que foi para a Câmara e estamos ansiosos. Uma matéria que já está... A solução é da Câmara Municipal? A solução está com a Câmara. Já faz tempo que o projeto está lá. O projeto é um projeto equilibrado, é um projeto que ouvimos taxistas, ouvimos os operadores do Uber, o Ministério Público foi que deu a fundamentação legal. E eu não gosto desta guerra, Paulo Sérgio, entre táxi e Uber. A cidade precisa de paz, não de briga. Então, você ficar estimulando briga não é comigo. A regulamentação acaba com a briga. Eu acho que tem espaço para os dois. Ou para os três, ou para os quatro. Os quatro, não é só o Uber, mas tem que conviverem pacificamente. Boa tarde, senhor Melo. Hoje começou uma nova eleição. Observei que está havendo, por parte do seu partido, uma agressão clara ao outro candidato. Nós, o povo, queremos propostas para a melhoria da cidade. Já estamos cansados de um candidato agredindo o outro. O Luiz Brasco. Luiz, eu volto a dizer. O segundo turno é um espaço muito importante para comparar currículos, propostas. E é o que nós vamos fazer. Eu quero dizer o seguinte. Eu apenas, não sou eu, o programa de televisão está nivelando o conhecimento daquilo que aconteceu. Eu sofri profundamente acusações no primeiro turno daquilo que eu não sou. Eu não sou um sujeito que vou lotear governo. Eu não fiz uma composição pensando no partido. E eu não disse para ninguém em Porto Alegre que eu ia governar sem os partidos. O meu adversário fez isso o tempo todo. Como se fosse o alto suficiente para governar. Pois terminou o primeiro turno, ele juntou todos os partidos e botou do lado dele. Então, eu apenas estou informando a população. Quantos partidos o senhor tem na sua coligação? 14 partidos. E o candidato? 11 partidos. 11 partidos. Agora, eu quero dizer assim. Não há ataque. Nós estamos dizendo, se o que nós estamos dizendo não for verdadeiro... Não existe ataque pessoal. Não tem ataque pessoal. Nós estamos dizendo o seguinte. Que o candidato, outro, lidera uma coligação que tem 280 CCs na prefeitura. Se for 278, a gente corrige a propaganda. Se for 275, a gente corrige também. Agora, nós estamos relatando isto. Isto é absolutamente verdadeiro. Ele disse que ia governar sem partido. E disse que ia governar sem lotear o governo. Então, eu apenas estou dizendo isto. Fernando Emmer, a cidade, aliás, o Estado e o país estão quebrados. Porto Alegre também está quebrado, do ponto de vista financeiro? Porto Alegre está com dificuldade. Mas nós estamos mantendo os serviços regulares em dia. Nós estamos pagando o funcionalismo em dia, que hoje é raro no Brasil fazer isto. E nós estamos mantendo um conjunto de obras que vocês estão vendo na cidade. Mas eu quero dizer que nós passamos por enormes dificuldades. Só para se ter uma ideia, Paulo Sérgio, 70% do nosso orçamento, ele vem de verbas do governo federal, que são verbas que saem daqui, que vão num jatão para lá, e volta de fusca. Isso vale também para o governo do Estado. E 30% do nosso recurso é aquele que advém, especialmente do IPTU e do ISS. Por falar em IPTU, o Marcelo Denilson Gonçalves está perguntando se o senhor vai devolver os 20% de desconto do IPTU, que nos foi retirado no começo da gestão do prefeito Fortunati. Deixa eu dizer o seguinte, eu gostaria de não dar nenhum desconto. A gente dá o desconto no final do ano justamente porque falta recursos para poder pagar o 13º salário, e a prefeitura tem feito justamente um desconto, Marcelo, maior do que a inflação. Sempre tem sido mais atrativo para o cidadão pagar o IPTU, porque ele vai lá e tira o dinheiro da poupança. Então, isso tem uma questão de equilíbrio de contas. Evidente que, nesse final de ano, novamente, a prefeitura vai ter que fazer isso, mas eu posso dizer que dificilmente, isso independe do governo que vai assumir, é o governo que começa em 1º de janeiro, mas eu diria o seguinte, o IPTU, ele é importante para a vida da cidade, ele representa em 13% do nosso orçamento, das respeitas próprias, mas dificilmente voltaremos em 20%. Nós vamos agora ao ponto final, quando continuaremos os questionamentos aqui, uma infinidade de e-mails e WhatsApps, infelizmente, nós temos que atender aí os poucos que estamos atendendo, mas representando aqueles anseios da própria sociedade. Vamos ao ponto final. Paulo Sérgio, por gentileza, pergunte ao Melo por que demora dois anos à espera de uma colonoscopia. se não fez algo como ele espera fazer, se eleito, o Jader Martins. Jader, tem gargalos na prefeitura em especializadas. E eu quero te dizer que, reafirmar o que eu disse aqui, eu tenho um compromisso de fazer os multidões desses gargalos, porque eles existem, eles são reais e nós precisamos resolvê-los. Aqui tem um candidato dizendo que não vai se identificar, então eu não vou passar na pergunta dele. Luiz Eurico Boeira, a Avenida Edivaldo Pereira Paiva, grande obra para escoar o trânsito do centro para a Zona Sul, fica bloqueada nos fins de semana para uso de pessoas, bicicletas, skates e outros, gerando concessionamento na Avenida Borges e Medeiros e na Padre Cacique. Pergunto, por que manter bloqueado, já que tem ciclovia e fica ao lado do Parque Marinha, local para aglomerações de pessoas? Será que precisa da rua para também aumentar a aglomeração? Luiz Eurico Boeira. Luiz, acho que tem que haver um equilíbrio. Primeiro, a cidade é para as pessoas. Por exemplo, no domingo, quem passa pela terceira perimetral vê, especialmente ali, perto da Salvador, França, a quantidade de pessoas caminhando. A mesma coisa acontece com a Beira Rio, Edivaldo Pereira Paiva. Esse final de semana, por exemplo, era uma beleza ver a quantidade de pessoas que tinha ali. Então, nós hoje temos o binário, a Praia de Belas vai, a Borges desce. Então, eu quero te pedir a tua compreensão. Eu acho que está dando muito certo ali, fechar nos finais de semana, para as pessoas ali curtirem muito, muito, muito esse espaço. E logo em seguida, nós vamos ter maiores benefícios ainda com a obra da Orla, que vai ficar pronta. O senhor tem dois minutos agora franqueados. Infelizmente, não deu para atender todos os e-mails. Atendemos uma pequena parcela. Mas, enfim, é uma amostragem do que pensa a sociedade e dos seus anseios, com referência ao próximo prefeito de Porto Alegre. Paulo Sérgio, eu quero agradecer a oportunidade de dizer o seguinte. Governar uma cidade é uma coisa muito complexa. Eu, se for prefeito de Porto Alegre, eu primeiro vou trabalhar muito, Paulo Sérgio, para melhorar os serviços. Porque o primeiro dever de um prefeito é ser um bom síndico. Quando você levanta de manhã, tem água na torneira, água é boa, você começa a dizer, opa, essa prefeitura está funcionando. Se você sai de casa e o ônibus passa na hora certa, vai dizer, opa, a cidade está bem. Se você passa perto de uma praça e vê que essa praça está limpa, diz, opa, é a cidade que eu quero. Se a iluminação está funcionando, se você chega de noite, vai ficar mais tranquilo, diz, olha, eu posso chegar mais tarde porque tem iluminação na minha rua, no meu bairro e eu vou poder andar com mais segurança. Se eu chegar no posto e o posto eu tiver um médio para me atender, opa, a prefeitura está me correspondendo com os tributos que eu pago. Então, eu quero, incansavelmente, ser um prefeito da melhoria dos serviços. E os serviços de uma cidade têm duas maneiras de melhorar. É a gestão e o uso de tecnologia e os recursos humanos. Três coisas fundamentais. Não adianta, se eu não tiver recursos humanos, eu não resolvo. Eu preciso também dizer que não estou contente com o trabalho das terceirizadas. Eu vou chamar essa turma para uma conversa muito próxima, porque, e tem uma maneira de resolver isso, é trancar na fatura e dizer, olha, se o senhor não fizer o bom serviço. Mas um prefeito tem que cuidar de segurança. E eu vou ser, pessoalmente, vou comandar o gabinete de gestão integrada da prefeitura, que é um espaço no SEIC, junto com a Secretaria de Segurança. E vou trazer o comando, policiamento militar da cidade, polícia civil, delegado, SUSEP. Pense naquele temporal que aconteceu em Porto Alegre, no dia 29, onde nós tínhamos uma grande mesa, sentamos todos juntos e começamos a tomar decisões compartilhadas. Então, eu vou tratar a segurança pública desta forma, entre outros temas, e a questão do empreendedorismo, que é emprego para as pessoas. Obrigado, Sebastião Melo, sucesso na sua caminhada. Eu quero dizer que, na próxima quinta-feira, teremos o candidato Nelson Marquesan. Tudo foi realizado, definição de datas e ordem, por sorteio, junto aos representantes candidatos. Mas é agradecer a sua atenção, a sua estada aqui na TV Pampa, e agradecer especialmente aos telespectadores, que foram muito cordatos aqui nos questionamentos, um nível extraordinário de participação. Infelizmente, nós podemos atender poucos em função do tempo, que não é curto, mas também não é longo, para as necessidades da nossa capital e os anseios dos porto-alegrenses. Obrigado, tenha um bom feriado. Não, amanhã vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E eu peço excusa pela minha gripe, mas... Pela nossa gripe. É nossa, a eleição não tem tempo para terminar, então, a compreensão de vocês, né? Fica difícil até dos merchanos aqui, deu para perceber, né? Mas, em todo caso, nós queremos desejar a todos um bom feriado. Amanhã estará conosco aqui o José Paulo Cairoli, vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, que teremos a honra de levá-lo aos nossos telespectadores, como hoje fizemos com o candidato Sebastião Mello. Muito obrigado. Até amanhã com mais um Pampa Debates. Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.